É totalmente de ambiente, de época, de estilo, de cenário e nós tocaremos música brasileira, tabula. O professor Fernando fará mais detalhes. Esse grupo de eufones e duplas, apesar de trabalharmos durante o festival, por exemplo, com classes distintas, com o professor Albert, e eu coordenando os eufones, essa formação de juntar os instrumentos, que são muito similares, percebem de tamanhos diferenciados, é comum há mais ou menos 70 anos, é uma prática que se começou entre a Inglaterra e os Estados Unidos, devido à tradição desses instrumentos, com eco de música, com instrumento de linguagem. Nós temos muita tradição no Brasil desses instrumentos, porém, em geral, mais muito conectados com muitas bandas musicais, harmônicas, militares ou civis. E, mais recentemente, após a organização de repertório e a consolidação dessa formação, recentemente, que eu digo, da década de 70 para cá, foi que se organizou um mundo de escrita, repertório, para que esse grupo se juntasse como uma orquestra de eufones e duplas e pudesse trabalhar com uma gama, com uma variedade de repertório, que é o que nós propomos no festival para os alunos. Eles têm a oportunidade, é um grupo que não se conhece, tem gente do Recife, gente de São Paulo, gente daqui do Sul, são gente de todas as regiões, esporadicamente, pessoas internacionais, mas, através da codificação do que está feito aqui no trabalho, em conjunto, nós temos esse resultado de uma variedade de sons com uma variedade de pessoas, cada uma possui a experiência, isso é o legal de fazer um grupo desse. Sobre o repertório, justamente, o grupo também propicia o que pratiquemos de diversos estilos, música de 400 anos atrás e música atual, por exemplo.